Insta Money, se você chegou nesse vídeo é porque você tá buscando informações sobre o Insta Money. Você quer saber se o Insta Money é bom, se o Insta Money funciona, como funciona? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o Insta Money. E começo agora te passando um alerta que é muito importante, tá gente? Devido ao sucesso aí do Insta Money nos últimos meses, muitas pessoas se aproveitaram disso e estão passando golpes aí na galera, tá? Passando o Insta Money que não é o original, passando sites que não é o site oficial. E se você comprar um desse, você perde o seu dinheiro, não sabe nem onde reclamar, não recebe nada no seu e-mail. Então fica ligado, gente. Compre sempre no site oficial. O site é 100% seguro e você tem toda a garantia que o produto oferece. E pra te ajudar, vou deixar aqui na descrição desse vídeo e fixo no primeiro comentário o link do site oficial do Insta Money, tá gente? Depois você confere então aqui o site oficial, confere mais detalhes, mais informações. E se você resolver fazer o seu cadastro, preencha ali o seu e-mail. Nesse e-mail você recebe então o seu acesso ao Insta Money. Recebe as instruções, tudo direitinho então no seu e-mail, certo gente? Então você vai fazer o cadastro direitinho, não tem erro nenhum, certo? Como funciona então, gente, o Insta Money? É uma plataforma de renda extra, onde você vai fazer uma renda extra apenas curtindo as fotos que estão ali, que estão ali dentro do Insta Money, que nem o Instagram mesmo. E você vai curtindo aquelas fotos. Quanto mais tempo de plataforma, melhor. Quanto mais curtidas, melhor. Maior vai ser o valor que você vai ganhar, que você vai acumular ali dentro da plataforma. Tá gente? Essas fotos são de blogueiras, empresários, influencers, que precisam de muitas curtidas, de muito engajamento nas fotos delas, porque assim elas fazem mais trabalho, assim elas conseguem mais jobs, mais empregos e assim elas fazem mais grana. Por isso elas pagam o Insta Money, pro Insta Money fazer esse e-mail de campo entre eles e entre nós. A gente fica ali curtindo e assim gera muito engajamento pra eles. Tá gente? E essa galera precisa mesmo de muito engajamento, porque eles trabalham com isso, com divulgações, com publicidade. E é assim que funciona então o Insta Money, gente. É muito simples, é muito descomplicado, é direto ao ponto. Você entra ali e vai curtindo ali as fotos que você vê na sua telinha, tá? Basta ter internet, aí você faz de qualquer lugar, de onde você quiser, aí nos horários que você tem disponíveis no seu dia. Lembrando, gente, é uma plataforma de renda extra. Você não vai ficar rico com isso, gente, tá? Se alguém falar isso, a pessoa está te mentindo. Você vai fazer uma renda extra. Talvez num dia R$50,00, talvez no outro dia R$20,00, no outro dia R$30,00, no outro dia R$20,00 de novo. Você vai acumulando. Depois você saca, gente, você transfere para a sua conta por Pix. Você vai cadastrar ali o seu Pix, tá, gente? Então é uma renda extra que você vai fazer para agregar na sua renda principal, para pagar uma conta extra. Tá, gente? É assim que funciona então o Insta Money. Ele é super simples, é super descomplicado e é direto ao ponto, tá? O produto tem sete dias de garantia, tá, gente? Para você testar aí nesses sete dias, aí qualquer coisa você fala com o suporte. Lembrando que você faz o seu cadastro aqui no site oficial e recebe essas informações tudo direitinho no seu e-mail, certo, gente? Então é assim que funciona o Insta Money, é super simples mesmo. Então se você quiser fazer o seu cadastro, clica aqui, o link do site oficial está na descrição e fixo no primeiro comentário, certo? Qualquer dúvida também pode deixar nos comentários que eu respondo vocês. Eu vou ficando por aqui então, gente, sucesso com o Insta Money e bora cansar o dedo de tanto dar likes. Até mais, gente, tchau, tchau!